E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui fazer mais um tutorial relacionado a atualização de aniversário E hoje eu vou estar mostrando para vocês como está desativando a Cortana do sistema Então muitas pessoas gostou da Cortana, porém muitas também não gostou Devido dela ser mais um processo ativo que vai estar consumindo recursos da sua máquina Então eu vou estar mostrando como está desativando ela do sistema Bom, é bem simples, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do seu menu iniciar Vai vir aqui em executar E aqui dentro você vai estar digitando regedit Depois clica aqui em ok Então bom pessoal, você vai vir aqui na terceira opção aqui da esquerda HK Local Machine Feito isso você vai vir aqui em software Você vai descer um pouquinho aqui e vai estar abrindo a opção policies Abre aqui a chave Microsoft Clica com o botão direito do mouse em cima aqui da chave Windows E clica em novo, chave Coloca o nome da chave de Windows Search Clica com o botão direito do mouse em cima dela Vem aqui em novo The Word 32 bits E você coloca o nome da The Word de Hello Cortana Todos os nomes que eu utilizei aqui no vídeo vai estar na descrição para vocês Ok? Então basta vocês copiar e colar Então bom pessoal, depois de ter colocado o nome aqui na The Word O Word está fechando seu regedit E agora basta você reiniciar o computador Então bom pessoal, já reiniciei o meu computador E pode ver que a Cortana já foi trocada aí pela barra de pesquisas do Windows 10 Ok? Então bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês Se você gostou, clica em gostei Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E valeu! Falou! E valeu!